Fala galera, é Alexandre da Ardrone, tudo bem? Eu tenho recebido vários e-mails e dúvidas através do grupo DJI Drones Brasil através do WhatsApp referente aos vídeos feitos com os drones da DJI Algumas pessoas não conseguem executar os vídeos no pleno nativo do Android Isso é devido ao codec que é usado pela DJI nos vídeos Nós temos então uma solução rápida e prática usando o próprio DJI GO 4 Então primeiramente nós vamos procurar um desses arquivos feitos com o drone O qual não roda no pleno nativo Então vamos copiar um arquivo aqui como exemplo Então esse arquivo no armazenamento interno do teu smartphone Ele vai para a pasta DJI, correto? Vamos lá Então dentro da pasta DJI nós vamos botar DJI GO V4 E vamos colar este arquivo, copiá-lo na verdade, para a pasta DJI Record E vamos aguardar aqui Então após o vídeo copiado para a pasta DJI Record Nós vamos abrir o DJI GO V4 Vamos lá Estando então no DJI GO V4 Nós vamos em editor E álbum aqui no topo Então aqui nós temos o vídeo que não roda no Android nativamente, correto? Vamos clicar uma vez sobre ele E vamos em clip aqui na parte inferior da tela Correto? Quando o vídeo abre aqui, ele abre em play já rodando Vamos clicar no vídeo para que ele pare a sua execução Voltamos aqui na timeline Para que o vídeo fique no começo Se você quiser fazer algum corte no vídeo Já aproveitando e tirando algumas partes do vídeo Você pode fazer aqui também É só selecionar as partes que você quer retirar Ou melhor, a parte que você quer deixar do vídeo Então vamos lá Voltamos ao começo aqui Vamos clicar no ícone da tesoura E vamos até o final do nosso vídeo Correto? Notamos que aqui em cima no vídeo O vídeo tem 3 minutos e 43 segundos E o corte está com 3 minutos e 43 segundos Ou seja, o vídeo todo Então vamos clicar aqui no OK Após isso, no canto superior direito aqui da tela Acima do vídeo vamos clicar em save Correto? E save novamente Então agora ele vai fazer o procedimento de corte do vídeo Ou crop E dessa mesma forma é alterado o codec do vídeo Pode ver que nós temos aqui dois vídeos idênticos Porém com qualidades iguais Não é alterado nem o tamanho do arquivo em megabytes Nem a qualidade do vídeo é alterada Porém o codec é alterado Então agora nós vamos voltar ao nosso gerenciador de arquivos Correto? O armazenamento interno Na pasta DJI DJI Go V4 Agora então Após o corte e alteração do codec Este vídeo ele vai para a pasta Essa segunda pasta aqui Video Editor Correto? E dentro da pasta Segment Libre Então podem notar que a partir de agora O vídeo passa a rodar normalmente no Android Ele pode ser enviado também por Whatsapp Correto? Notando, claro O tamanho do arquivo Que nem no caso desse nosso arquivo aqui Fica difícil enviar pelo Whatsapp Devido ao tamanho em megabytes O Whatsapp não vai permitir Correto? Então assim, eu peço Que o pessoal aí Dê um like no vídeo Quem gostou do vídeo Que acha que o vídeo ajudou o pessoal aí Compartilhe com os amigos O pessoal que voa com drone E tenha dificuldade nessa questão Do codec de vídeo da DJI E se inscreva no canal Um abraço a todos, valeu!